A Fundação Setaporte está colhendo os frutos semeados pelos anos de trabalho e dedicação à comunidade. Por conta disso, vamos conhecer a história do Marcos Aurélio, medalhista do Projeto Esportivo de Judô e aluno aplicado do curso Aprendiz Profissional. Marcos Aurélio está no Projeto Esportivo da Fundação Setaporte há seis anos. Ele pratica judô e está na faixa roxa. Na rotina diária, ele se divide entre os estudos e o esporte. Eu já participei de mais de 20 campeonatos e festivais a todos. Algumas eu consegui colocações como primeiro lugar, outras não tive muita sorte. E é também no esporte que ele coleciona diversas conquistas. Inclusive, já representou a cidade do Guarujá nos Jogos Abertos. O campeonato que teve mais importância para mim foi um campeonato de nível alto, que foi o Jogos Regionais, que eu participei agora em junho. Eu classifiquei em sexto lugar. E apesar de não ter sido campeão, ganhou uma boa experiência. Ver lutadores de carreira alta, como o Bruno Bendonça, que é o meu ídolo, que ele estava lá lutando. Então, estar junto com eles foi uma grande experiência para mim. O Sainz Neto não poupa elogios ao pupilo. É fantástico. O Marcos é um menino excelente, já está aqui com a gente desde o começo. Só no judô ele já está há mais de cinco anos e poder acompanhar o crescimento dele, a evolução no esporte, a evolução na vida, fantástico. E ele ainda se sente orgulhoso ao ver o caminho que Marcos está seguindo. Eu conheço o Marcos desde menino, desde criança mesmo. E agora, já começando, iniciando uma carreira profissional, é uma satisfação muito grande de ver essa evolução, essa transformação dele. E a determinação desse jovem não para por aí. Marcos também é aluno do curso Aprendiz Profissional da Fundação Setaporte. E o que aprende nas aulas, já coloca em prática no dia a dia. A gente está aprendendo como apresentar diante de um público, falar em um bom tom, mostrar seu ponto de vista. Com o novo aprendizado que está adquirindo, ele já sonha com uma colocação no mercado de trabalho. Já faço planos com esse dinheiro, que eu pretendo tirar minha carteira de motorista, CNH. E por essa cabeça, passam sonhos mais ousados. Marcos quer ser engenheiro civil. Porque eu gosto de construções, eu admiro muito. Aqui em Santos, por exemplo, tem grandes edifícios e isso me motiva muito. Eu tenho habilidade com desenho, cálculos também. Então, acho que é uma área que eu teria facilidade.